Vamos ver qual é desse escanteio, pitch, aliás dessa falta né, olha o pitch de vôlei, golaço, que golaço, que golaço! Na final da Copa do Mundo de 2030 ou 34, se a gente for seguir a cronologia da série, a gente voltou com o Pitbull pra tentar o último título que falta e essa final será contra a Inglaterra. Copa do Mundo é um bicho malucão, a Inglaterra tirou a Turquia nas semifinais na prorrogação 3x1, assim como o Brasil 3x2 diante da Espanha, vai ser um jogo histórico e a gente vai tentar ganhar o Hexa e o Pitbull poder finalmente encerrar sua carreira com todos os títulos possíveis de um jogador que vai ser sempre marcado por esse canal e ser considerado sempre uma lenda do futebol mundial. E não é só isso, pitch era disparadaço na artilharia da Copa do Mundo, são inacreditáveis 12, 12 gols marcados até aqui. Pra quem é curioso em assistências, o Rodriguinho, brasileiro, tá na frente junto com o Hendrick, irlandês. Olha que linda essa taça, isso aí é uma belezura aqui no patch da equipe Goggles. O Goggles Patch pra PES 2021 de PC é o mais atualizado e completo disparado do mercado e ainda é vendido na Hotmart, a maior plataforma de infoprodutos da América Latina. Então confere nos links da descrição, lá só aqui ó, na descrição não tem só o patch, tem os option files que atualizam tudo na medida que o console suporta pra PS5, PS4, tanto o PES 2020, PES 2021, PES 2018, tem os Legends também, o patch Legends, Goggles Patch Legends e também o option file Legends. Tem o PES 2017, 2013, tem muita coisa aí, EFC 24, FIFA 23 e os jogos originais pra quem não tem. Vamos lá pro jogo, se inscreve, ativa o sininho. Quero agradecer, antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que curtiu essa série desde o início, a galera que pediu a volta do Pitbull pra tentar esse título, é agora ou nunca. Se ganhar, ganhou. Se não ganhou, não ganha mais. Mas a gente não vai voltar mais na série. É a despedida de Peter Garra. E autoriza o juizão. Tem bola, irmão. Tá rolando pra decisão da Copa do Mundo. E o Brasil despacha uma bola ali, o Pitbull dividiu ela, mas olha só o que acontece. Ah, velho, aí fica complicado, né? Uma enfiada de bola quase do meio campo com três zagueiros do Brasil, ninguém tirou. Inglaterra sai na frente, um a zero. Já vi que a gente vai ter trabalho aqui, mano. Olha o Pit carregando. Achou espaço, tá com o Marcelo. Vamos lá, moleque. Calcanharzinho Pitbull tentou o corte seco, deu ruim. Aí jogada da Inglaterra, olha só o passe, vem pro cruzamento. Tira daí, Brasil. Pra fora, velho. Quase o segundo. Vamos, Brasar. Domina Pit. Toca. Aí calcanharzinho recebeu de volta, vem pra finta, tentou passar, não consegue. Tá dramático. A defesa da Inglaterra tá funcionando bem. Pitbull de novo. Finta mais dois. Consegue dar sequência. Chegou de frente. Chamou. Pitbull na tabela, vai receber pro chute. Pitbull, Pitbull. É gol no Brasil de Pitbull. Enraivado. Vamos lá, rapaziada. 14 minutos de jogo. A gente empata. Boa jogada ganhando de dois. Tabelando, esperando o passe. E batendo sem chance, décimo terceiro do Pit na Copa do Mundo. E a Inglaterra responde. A Inglaterra vem pra cima. Olha a bola enfiada ali. Vem os chutes. Palma. Não é o Fernando Miguel, é o Alisson. Alisson Becker na decisão da Copa. Detalhe que o Pit é o capitão, hein, mano. Se a gente ganhar, vai ser a nossa última taça da carreira. E ela vai ser levantada pelo Pit. Quase, hein. Fica falando igual doido ali, ó. Inglaterra quase, quase. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Mete em marcha, bota pra correr, irmão. Tem um tapa pro Pit. Ah, zagueiro foi muito bem, hein. Corte dele foi preciso. Tem mais o Brasil pegando essa. Vamos dar opção, Pit. Chega nessa. Chega que é tu, irmão. Chega nessa. Nossa, bateu no calcanhar do Pit. É muito azar, cara. É azar demais. A gente ia disparar lá na frente e ninguém ia chegar nem perto. Tem bola, hein, manos. Lançaram essa Pit e Buu no esqueminha. Vamos com o Marcelo. Tô contigo, Marcelão. Recebe essa Pit. Vem pra dentro. Tenta o drible. O Bellingham na fasta. O Inglaterra tentava ligar o contra-ataque. Erraram tudo. Pra nossa sorte. Aí o Pit. Vai limpando. Achou espaço. Tocou na boa. Vira e bate. Vai, Vitor Roque. Não. É o Vitor Roque ali, cara? Parece. Mas não é ele, não. Vamos lá, rapaziada. Pro segundo tempo. Segue empatado a decisão da Copa do Mundo. Bora, Brasa. Aqui Pit e Buu. Já domina a tinta inversão. Se passasse aí ia ser maneiro, né? Mas não pode arriscar uma bola dessa que é perigoso. Domina Pit. Boa, garoto. Aí sim, Brasil. Tentou. Passe ali. Marcação em cima. Goleirão bate pra longe. Vamos, vamos, vamos. Opção, véi. Puxou um lançamento maneirão, maneirão demais. Zagueirão faz o corte. Brasil tem a sobra. Essa não é pro Pit. Deixou pro Everton. Recebe o Pit. Vai Pit. Vai Pit. Buu, cara. Perdendo dividida, mano. Jogada agora na direita. Vamos ver o que o Brasil arruma. Bom passe. Só vai. Capricha. Cruzamento. O Pit e Buu. Espalma o goleiro Pickford. Na cara do golpite. Tentou tirar. A gente tirou, né? O cara mergulhou e fez um milagre. Um verdadeiro milagre. E tem lançamento pro Vini Jr. Ele não chega. Pickford bate pra frente. 65 minutos. Vem Brasil novamente. Bora ver se a gente consegue aqui um passe maneiro, né? Brasil toca ali. Vai tocando, tocando até errar. Uma bola fácil no meio campo. Oh, e desarmou, hein? Desarmou e tem. Tem bola pra lançar. Pit e Buu se posiciona pra sair na cara do goleiro. Não tem pra ninguém é gol do Brasil de Pit e Buu. Que raivado. Olha lá, mano. Posição legal. Eu marquei o último zagueiro. Corri no momento certo. Perdi no momento exato. E o Brasil. O Brasil vira, vira, virou a decisão da Copa do Mundo. O mesmo que aconteceu nas quartas de final de 2002 diante da Inglaterra. A gente tava perdendo por 1x0. Viramos e eliminamos eles por 2x1. Golaço do Ronaldinho Gaúcho pra empatar, né? Quem é mais antigo ou quem já viu vai saber que realmente foi histórico. Bora de novo. Passagem do Pit. Falta nele. Pegaram o homem, hein, rapaziada. Começou o desespero dos ingleses. Camisa 3 ali, ó. Corte seco. Se não fizesse, já era. A gente ia meter bola na rede. Vamos ver qual é desse escanteio. Pit. Aliás, dessa falta, né? Olha o pit de vôlei. Golaço! Que golaço! Que golaço! Gol do Brasil! Um golaço de Pit e Buu! Brasil! Meteu o voleio, irmão! Meteu o voleio numa final de Copa do Mundo! Sensacional! Um dos gols, ou talvez o gol mais lindo da carreira dele. Pode ser o último dela também. Impressionante. Comenta aí qual nota vocês dariam pra esse golaço de voleio. A gente abre vantagem na final da Copa do Mundo! Tá acabando a Copa do Mundo! Tá acabando a carreira de um dos jogadores mais carismáticos da história dos canais Geração Gamer. Pra entrar pra prateleira dos mais queridos. Ao lado do Garra, do Rafa, o Rafa Júnior e também o lendário Perebinha. Lembrem de outros. Comenta aqui embaixo qual o personagem mais carismático. Vocês vão sentir falta, né, velho? Que já se aposentou e tem o Krakenel jogando. Vamos lá! Olha aí o moleque! Preparou pra bater, tomou porrada! O clima fica tenso! O clima fica quente! Na batida não deixaram o pitch, hein? Vamos ver se sai o quarto gol pro Brasil. Gole e a... Gole e ooooh! É gol! É gol do Brasil! Na falta sofrida por Peter Garra! A Celesta sai na frente e faz, faz mais um, mais outro, mais outro. A Inglaterra saiu na frente, né? E a gente mete 4x1, cara! O irmão do lendário goleiro, o Garra, vai também entrando pra prateleira dos campeões. A Inglaterra tenta voltar pro jogo e nessa jogada ali, ó, na sobra veio o chute e eles diminuem pra 4x2. Vamos lá, vamos lá! Mais um cruzamento, últimos momentos de Peter Garra! Ah, o lendário Pitbull ficará marcado pra sempre em todos os nossos corações! Ah, pita o juizão! Acabou o pesadelo! Finalmente! Com 4 Copas do Mundo na carreira! Peter Garra! Conquista a última que faltava! Ai, último título! Ganhamos, mano! Título inédito! É, hexa pro Brasa! Ele comemora muito! Quero agradecer a todos que assistiram essa série desde o início! A galera que voltou pra voltar a assistir esse retorno do Pit! E tá aí a taça, mano! Fiquem com a comemoração dele! Esse é o Go Go Spets! Links na descrição! Várias opções de pets, jogos de futebol, pra você se divertir muito! Tamo junto é nóis! Valeu pelo carinho! E até a próxima! De marra! De marra!